Gente, vamos lá, hoje merece, hoje merece uma live pós-jogo, hoje merece porque o Santos fez uma partida, eu tô respirando até agora, tô naquela tensão, o jogo acabou de acabar, não escolhi foto pra thumb, vou começar a divulgar aqui o link, mas que partida do Santos, meus caros, uma partida digna de decisão, uma partida em que jogadores que muitas vezes a torcida desconfiava fizeram apresentação aí digna, tipo o Felipe Jonathan, por exemplo, o Guilherme fez uma grande partida, o Otero que chegou daquele jeito aqui no Santos, desconfiado, uma pena ao Furt, a zaga até difícil falar, o menino JP Sherman, que jogo fez o menino JP Sherman numa final contra o Palmeiras, não é um negócio simples. Mas, assim, agora eu até queria pedir pra vocês que nesse momento a gente tem que ter muito pé no chão, sabe? A gente tem que ter muita humildade, a gente tem que ter muita tranquilidade, porque como tá sendo destacado pela imprensa de São Paulo, né, assim que a partida terminou, o Palmeiras reverteu todas as últimas vezes que saiu atrás, na decisão do Campeonato Paulista, perdeu a primeira e depois reverteu jogando em casa. Só que uma hora isso vai acabar, uma hora isso vai acabar, uma hora não vai ser mais assim, uma hora isso vai mudar. Eu até achava que o Santos poderia ter vencido por 2x0, mas não importa. O que importa é ter conquistado a vantagem, ter obtido essa vantagem de jogar por um empate, ou se perder por 1x0, ou por um gol de diferença, levar para os pênaltis, obrigar o Palmeiras a ir para o jogo, precisando ganhar por dois gols de diferença, para que eles ganhem o campeonato, enfim. Estou tremendo ainda, gente, pelo amor de Deus. Vou pegar minha água aqui, porque... Eu vou abrir aqui os números para vocês. Eu estou vendo aqui algumas críticas, eu até vou concordar com algumas delas, mas vamos lá. Vou achar os dados do campeonato, os dados da partida. Vocês me desculpem que eu estou aqui ainda na fase de compartilhamento dessa nossa live pós-jogo, que vocês sabem que eu não faço live pós-jogo, né? Eu gosto de fazer um vídeo gravado, com tranquilidade e tal, mas hoje acho que merece. Porque eu virei para o meu filho, quando acabou o jogo, falei assim... Será que vai ser dessa vez? Porque ele viu o Santos ser campeão, ele era muito pequenininho, né? Eu fiquei pensando, será que dessa vez a gente vai ver o Santos ser campeão de novo, assim, num grande jogo contra um grande rival, depois de tudo aquilo que a gente enfrentou? Assim, o meu coração está transbordando de esperança, sabe? É sério mesmo. Eu estou com uma energia, assim, hoje, assim, difícil de descrever. Mas eu sei que a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que ter muito pé no chão, a gente tem que ter muita tranquilidade, a gente tem que ter muito respeito pelo Palmeiras. A gente precisa jogar, a gente precisa transpirar sangue, todo mundo. Não é semana para falar de estádio, pelo amor de Deus, para falar de 60 mil, cara. Não é semana disso. Se contenham, pensem no coletivo, sabe? Pensem no que pode acontecer de bom para o Santos. O Palmeiras pode ser campeão? Pode. Mas, assim, o Santos mostrou hoje, especialmente nos 20 primeiros minutos de partida, quando o Palmeiras teve aquela chance que o João Paulo defendeu. Aliás, o João Paulo fez umas duas, três defesas, assim, que justificaram a escalação dele, como titular do Santos. Mas os primeiros 20 minutos do Santos foram de uma supremacia. No final do primeiro tempo caiu um pouco, mas o time trocava passes, tentava envolver, tentava chegar, só não estava feliz na hora de finalizar. É uma pena ter perdido o furte, porque a opção que o Santos... Se tivesse o William Bigode disponível para jogar fora de casa, numa partida em que você precisa de movimentação, precisa de velocidade, seria o ideal. Mas o Carilli, ele é um pouco conservador em algumas coisas, tipo colocar o Cazares. O Cazares não entrou bem na partida, porque é a questão física dele. Eu, assim, achei que ele fosse por o Nonato, enfim. Mas, assim, é como eu estou dizendo, não é dia de... Eu achei que o Morelos e o Cazares podiam ter entrado melhor. Mas hoje não é dia disso, hoje é o dia de enaltecer o que foi bom, enaltecer o que foi positivo. Aliás, eu queria aqui, antes de começar a colocar as mensagens de vocês, dizer o seguinte. Eu, quando vi o gol... A minha sobrinha estava aqui em casa, ela tem três anos, né? Minha cunhada também estava aqui e tal. E aí ela veio, comemorou comigo e tal. E, assim, eu fico imaginando as pessoas me olhando quando o lance está crescendo e eu vou levantando. Falei, puta, vai sair gol. Aí eu vejo o Neymar naquele camarote igualzinho a mim. Do mesmo jeito. A bola indo para o ataque, o cara levantando. O pai dele ficou sentado lá, deu uma vibradinha meio mequetrefe e tal. Mas a vibração do Neymar, cara. Ele ter levado a taça. A vibração do Neymar. Assim, alguma coisa melhor tem que estar guardada para a gente, sabe? Sério mesmo. Esse ano já e no ano que vem, porque o Santos é um time mágico, é um time místico. Ele só precisa ser tocado com seriedade. Ele só precisa ser tocado com responsabilidade. Ele só precisa ser tocado por gente digna, sabe? Ele só precisa ser tocado por pessoas dentro do clube, seja do mais alto dirigente até o mais humilde funcionário. Com pessoas que entendam a missão espiritual que elas têm de estar ali naquele lugar. Elas não podem pensar nelas. Elas estão ali representando com o salário que elas ganham. Todas elas, os jogadores, todos. Eles representam milhões de pessoas. de privilegiados que torcem para o time do rei do futebol, sabe? Cada um que recebe no quinto dia útil um salário no Santos precisa entender o que é ser Santos. Precisa entender tudo o que aconteceu e tudo o que a gente merece. Eu não estou dizendo que as pessoas que torcem para os outros times não mereçam, mas nós não merecemos menos do que os outros. A gente merece tanto quanto e a gente merece mais. A nossa história não foi construída à toa. Aqui nesta nossa pequena cidade de quatrocentos e poucos mil habitantes que conseguiu encantar uma capital gigantesca como São Paulo, onde tem uma grande massa da nossa torcida, em estádios onde nós demos espetáculos e fomos campeões, não só lá, mas no Maracanã, em outros lugares, encantamos o mundo. A nossa existência não é à toa. A existência do Santos Futebol Clube não é algo que não tenha um toque abençoado. Mas só isso não vai adiantar. É preciso ter o mínimo de seriedade, o mínimo de caráter, o mínimo de comprometimento, o mínimo de decência. E eu acho que isso tem no Santos hoje. Talvez não 100% como eu gostaria, e não sei se é uma visão minha um pouco romântica da vida e do mundo, mas precisa ser assim. Precisa ser assim. É por isso que eu peço. Já tem palmeirense entrando aqui e dizendo que o Palmeiras vai ser campeão. Pode acontecer. Claro que pode. Mas assim, esse primeiro jogo mostrou que o Santos não deve a ninguém. Se esse time do Santos estivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, ele no mínimo brigaria, este time que entrou em campo hoje, ele no mínimo brigaria para a vaga na Libertadores. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, assim, eu estou feliz demais. Eu vou passar essa semana, vai demorar uma eternidade para acontecer. Essa primeira semana de abril, ela vai demorar uma eternidade. Neste domingo de Páscoa, que talvez tenha como simbolismo a nossa ressurreição, a gente tem que adentrar essa semana com muita alegria, com muita fé, com muita esperança, mas com muito respeito, com muito pé no chão, com muita tranquilidade, porque é isso que pode levar o Santos a ganhar o campeonato. É um campeonato paulista? É ótimo. Quando todo mundo ganha, é o paulistão. Quando a gente ganha, as pessoas desdenham. Não podemos desdenhar. Não podemos desdenhar. Se a gente for merecedor de ganhar. Nós precisamos ser merecedores. Não é o que eles falam no vestiário, o coach? Precisamos ser merecedores. Não adianta ser da boca para fora. E não são só os 11 que começam o jogo. E nem os que ficam no banco. E nem o treinador. E nem mais ninguém do clube. Somos todos nós. Pelo amor de Deus, eu peço encarecidamente a todos vocês. Contenham a língua e os dedos esta semana. Deixa os palmeirenses dizerem que eles vão virar. Deixa a imprensa dizer que o Palmeiras sempre vira às finais. A gente ouve em silêncio. Se tentarem nos humilhar, nós precisamos ouvir em silêncio e dar a resposta se ela tiver que vir na hora certa. É a única coisa que eu peço para vocês. Pelo amor de Deus. Sabe? Nós estamos a 90 minutos de um feito inimaginável, três meses atrás. Quando chorávamos, chorávamos a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós estamos na final. Nós ganhamos o primeiro jogo. A vila estava de um jeito absurdo. O público hoje, eu vou dizer para vocês, foi de quase 16 mil pessoas. 15.946, 1.075.330 de renda. O dinheiro vai dar aí, quem sabe, com as divisões e tal, os 300, 400 mil. Mas o clima na vila hoje, pelo que o time fez em campo, pela energia que o time transbordou para a torcida, e a torcida devolveu aquilo. A presença do Neymar. O gol do Guilherme, tão bem no jogo para o Otero, tão desacreditado. Daquele tamanho, subir de cabeça numa zaga que é especialista em jogo aéreo. Foi um negócio absurdamente espetacular. Eu juro para vocês, claro que para nós é faz pô, torço para o Santos ser campeão. Porque eu ouço as pessoas às vezes dizerem assim, não, se não ganhar já chegamos longe demais. Não, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Nós precisamos ganhar esse negócio, sabe? Porque para o Palmeiras, se eles ganharem, vai ser só mais um título. Para nós, vai ter um significado gigantesco. Não vai ser só mais um título. Vai ser um título tão importante quanto aqueles que marcaram a nossa história recente. Sabe, eu ouso dizer que vai entrar para um hall, para um panteão de Libertadores 2011, brasileiro de 2002. Talvez este, se o Santos vencer, vai ser o maior campeonato paulista que nós já vencemos. Por quê? Porque nunca na nossa história, em três meses, a gente se reconstruiu do que nós vivemos em dezembro. Então, vocês me desculpem o exagero, talvez, na emoção, nas palavras, neste longo editorial. Porque assim, eu não quero falar muito mais. Eu quero colocar vocês aqui no nosso chat. agradecer quase 600 pessoas. Repito, eu não faço live. Tem gente que faz live, todo jogo e tal. E eu aqui estou trocando a atenção de vocês, concorrendo com tanta gente boa, tanta gente qualificada. Gente que está na vila, inclusive, por esse momento em que vocês não têm noção do quanto eu amo o Santos. As pessoas que, às vezes, falam coisas a meu respeito, nem torcem para o Santos, sabe? Elas nem têm noção do que é o que eu sinto quando eu venho aqui falar com vocês, sabe? As pessoas não sabem o quanto o Santos foi importante para que eu fosse a pessoa que eu sou. O profissional que eu sou, ter escolhido a carreira que eu escolhi, sabe? Eu só estou pedindo... Assim, eu não vou, não peço a Deus, porque Deus tem coisa mais importante para se preocupar do que com o jogo de futebol, mas... A única coisa que eu peço é um pouco de alegria, é só isso. Para tanta gente que sofreu nesse tempo recente. É só isso que eu peço. Vamos falar do jogo. Desculpem. Vamos falar do jogo. Vamos fazer o nosso... Eu vou botar as mensagens de vocês aqui. Agradeço imensamente vocês que estão comigo agora. Tá bom? O jogo teve, hoje, momentos em que o Santos teve mais posse de bola que o Palmeiras, mas terminou 59 a 41, porque no final o Palmeiras tentou crescer para empatar o jogo. Terminou 59 a 41. Chutes a gol, certos foram 7 para cada lado. No total de chutes contra a meta, o Palmeiras deu 17, o Santos deu 14. Mas toda essa mudança dos números aconteceu bem lá na reta final da partida. Porque quando o jogo estava em condição de igualdade, o Santos estava melhor. Enfim. E o Palmeiras pressionou, botou bola na área, chutou. Tem esses meninos que são muito bons, né? Esse Estevam. Tem o Hendrik, que é difícil falar, né, meu? Moleque que vai jogar no Real Madrid, está super bem, tem muito talento. O Palmeiras tem um jogo de libertadores no meio de semana, né? A logística deles vai ser mais complicada. A gente tem que aproveitar isso também. Para a semana valer a pena, o descanso valer a pena. Enfim. Então, assim, eu imaginava, eu juro para vocês, eu imaginava um jogo em que o Santos fosse sofrer mais. Eu imaginei que o Santos fosse sofrer desde o começo um pouco mais. Eu confesso que eu não esperava a atuação do Santos do jeito que foi nos primeiros minutos da partida, da forma como o time se comportou trocando passes. O Pituque e o Schmidt muito bem. O menino, o JP, chegou muito bem. Então, assim, eu achei melhor do que a encomenda a apresentação do Santos, especialmente no primeiro tempo. E eu só espero que lá no jogo de volta o Santos entenda que ele precisa jogar, né? Porque não dá para jogar mais dois tempos como nós jogamos a última meia hora, meia hora da partida vai, principalmente. Nós temos que jogar. Temos que jogar, né? Assim a gente vai ganhar o campeonato, tá bom? Eu prestigiarei as mensagens de todos vocês na medida do possível. Vou começar lá, do comecinho, sendo justo com quem está comigo desde o começo dessa live. Agradecendo ao curso de Excel. Vamos, Alex? Vamos que a taça está no nosso alcance. Santiago Hartel mandou boa noite, obrigado. Renato Marques, vamos agora ativar a retranca no segundo jogo. Essa torcida merece uma alegria, diz o Santiago. O Edmar, Viana. Ótimo jogo até o gol, mas depois haja coração. Falou do Morelos aqui. Carilli disse que era a hora da revanche. Então, mas, Mauro, Casares e Morelos não dá. Também tem uma outra coisa. Quando eles... A gente tem que dar um desconto seguinte. Quando os dois entraram, o Santos já estava no modo de marcação mais retraída. O time já não estava saindo de uma forma mais efetiva. E eles são jogadores que têm uma característica. Eles não são jogadores rápidos. E o Santos precisava de velocidade. Mas, como eu disse, o Carilli é muito conservador nesse aspecto. Ele poderia, por exemplo, ter posto o Patati no lugar do Furt, ou o Pedrinho, e jogava com três caras rápidos na frente. Ele podia ter posto o Nonato e não colocou. Mas está dando certo até agora, vamos em frente. O Eugênio Deboni, temos vantagens, só isso. O Peter Leandro, nosso amigo, nosso patrocinador, membro do canal. Vencemos, Alex, vencemos e jogamos com inteligência. Bora para cima, acreditando sempre. Aliás, deixa eu dizer aqui que, além do Peter Leandro e a Dani Haddad, fisioterapia, que sempre estão conosco, Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco, Isatec, Informática e a 1xBet, que está aqui. Nossa, Neymin, Rights, patrocinadora master do canal, a 1xBet. Você se inscreve na 1xBet, eu deixo sempre lá o link no comentário fixado. E o meu código promocional, que é o canal10salex1x, canal10salex1x, para você obter vantagem. Está certo, 1xBet conosco aqui também no canal 10. Eu agradeço todo mundo que está chegando agora. Se você está conhecendo o canal agora, eu peço para que você se inscreva, ative as notificações, deixe o like para fortalecer o nosso trabalho. Torne-se membro do canal. Tem gente que acabou de entrar aqui, eu já já vou agradecer. Compartilhe os links dos nossos vídeos, porque eu faço um trabalho aqui que eu me desdobro para conseguir dar conta de tudo que eu faço, TV, rádio, canal, para tentar apresentar para vocês um conteúdo decente, digno, sem clickbait, sem caça-clique, sem sensacionalismo, sem nada disso. Então, agradeço de coração imensamente a todos vocês que não caem em fake news a meu respeito. Todos vocês que não são emprenhados pelo ouvido, por pessoas que nem pelos santos torcem, que falam mal de mim, que adoram associar a minha imagem com certas coisas que não é verdade. Então, é por isso que eu agradeço a inteligência das pessoas que me acompanham aqui no canal. Se você não gosta do que eu faço aqui, lamento, mas você está sendo enganado por muita gente que está usando a sua boa vontade. Está certo? É isso. Desculpa o desabafo, mas eu tenho que falar também. Quem mais? O Didico. Salve, Alex. Hoje não vai falar que os porcos amassaram no Santos, né? O Santos jogou futebol de campeão. Não, não amassou, mas no segundo tempo eles pressionaram. O Vitor, Chiorama, e vamos para a Sampa, confiantes, vamos fazer um bom jogo e sair de lá campeão. O Vitor Taekawa, Morelos e Cazares jogaram pelo Palmeiras. O Cláudio Della Bandeira. Boa noite, Alex. Meu placar também seria 2x0, mas o importante foi vencer. O Johnny Viúdes. Se entrar desse jeito no Alias, já era. Não segura empate nem a pau se tomar um gol. Mas qual jeito, Johnny? Se jogar como jogou no primeiro tempo, né? Gente, é natural. Um adversário como o Palmeiras, que tem o nível que tem, ele ia se lançar para o ataque. Eu entendo o que aconteceu na partida. A gente não pode achar que um jogo vai ser igual ao outro. Lá vai ser completamente diferente. O Palmeiras lá vai ameaçar desde o começo. O Santos tem que estar com o contra-ataque bem montado. A gente tem que perder essa mania de achar sempre que as nossas conquistas são menores. Sempre que a gente ganha, ah, mas se jogar assim, ah, se jogar assado, eu mesmo confesso que imaginava que aquele jogo contra a portuguesa teria dado uma demonstração de um time que não ia saber ganhar o campeonato. O Santos jogou contra o Bragantino e fez o jogo que fez, né? É mais ou menos como a história dos títulos. Uma parte da torcida do Santos não gosta do Dorival Júnior, que é técnico da seleção brasileira, porque o Dorival Júnior foi campeão perdendo. Ora, meu Deus do céu, mas ele foi campeão. Duas vezes perdendo, e depois foi campeão. mesmo tomando o Amasso ganhou o jogo. Assim, a gente tem que enaltecer o que é positivo. Nós ganhamos o jogo, nós conquistamos um resultado, né? Nós conquistamos a vantagem de jogar pelo empate ou de perder por um... Se perder por um gol de diferença, vai para o pênalti, tá bom? O Arnaldo quase tive um AVC inacreditável depois de tudo que passamos, reagimos desse jeito. O Ricardo Soares vai Santos, mas Morales e Casares não dá. O Antônio Saraiva, membro do canal. O Santos, meu amor. O Anel Wilson, Serrão a zero é goleada. O Felipe Alves, seremos campeões, já estou dizendo isso faz tempo. O Martins, 84. Boa noite, Alex. Ótima vitória, porém, Juliano não era para ter saído tão cedo do jogo. Carilli falhou ao colocar Casares, perdeu o meio de campo nos últimos 25. Eu acho que no caso do Juliano, está sendo feita uma administração inteligente da condição do Juliano. Ele precisa ser preservado para que talvez no jogo lá do Allianz Parque ele possa ficar mais tempo em campo. Talvez seja essa a ideia do Carilli. Diz aqui o Felipe Alves. Alá Carilli e seus piratas. O Lucas Serrano, membro do canal. Time e comissão que honram o manto. Parabéns Santos e vamos para a volta na mesma pegada. O canal Santos voltando. Tem como explicar o Morelos? Pena, destoa do time. Então, tem porque não tem o bigode. O Bruno Marques tem menos mobilidade ainda do que o Morelos. Então, a explicação é essa. O Anarilson lembrando aqui da energia positiva sempre. É isso. Eu comento. O Santos deveria ter feito 2x0. Deveria, mas não foi possível. O ótimo é inimigo do bom, já diz o ditado. Melhor isso do que ter perdido ou ter empatado em casa. O Jair, Sérgio de Moraes. Alex Morelos não cabe no time. O tal de Casares não se esforça. O resto do time está de parabéns. Quadroaldo Prestes. Santos sempre em Santos. Ele está em Caçador Santa Catarina. O Antônio espera que o Furt se recupere. O Marcelo Alexandre, Casares e Moraes entraram em outra rotação horríveis. Quem eu não li ainda? Edmar Viana. Essa é a palavra. Respeito, mas não medo. O Daniel Galdino, membro do canal. Boa noite a todos. Mais uma vitória maiúscula. Bora curtir o domingo. Que venha outra batalha. O Felipe está dizendo que o João Paulo foi muito bem hoje. Foi. Foi muito bem hoje. Foi muito bem em outras partidas. Mas as pessoas só gostam de falar do João Paulo quando ele falha. É quase que desumano o que parte da torcida do Santos faz com esse rapaz. Mas, enfim. E ficam lá atrás do arbusto, esperando ele falhar para criticar. Todo goleiro falha. Todo goleiro falha. O Everson estava comentando na live pré-jogo aqui. Para mim falhou lá no gol que ele tomou do Cruzeiro pelo Atlético Mineiro. Mas tem gente que prefere o Everson. E agora? Augusto Guilherme Santos. Eu não vou nem colocar a sua mensagem, tá bom? Eu agradeço. É o tipo de torcedor que o Santos não precisa. Só vai assistir o Santos na primeira divisão. É isso que você está falando? Então, me faz um favor. Não assiste nem quando voltar para a primeira divisão. Porque torcedor assim o Santos não precisa. Só volta a assistir quando retornar à primeira divisão. Não assista mais. Procure um bom time na NBA para você torcer. Tá bom, Augusto Guilherme Santos? E vai torcer para um time de basquete. O Santos não precisa de torcedor assim. Passar bem. O Luiz Henrique. Sou Santista, mas um gol acho pouco. Pouco é. O ideal seria dois, três. Mas a gente está falando do time que é campeão brasileiro do outro lado. O João Carlos. Alex, aqui é Santos. Campeão, sem dúvida. Ribeirão Preto. Um abraço. Quem mais? O Arnaldo. Se formos campeões, João Paulo vira ídolo definitivo. Quem mais aqui? Edilene Mara Dias. Arbitragem sempre contra o Santos. Só tem falta contra. Palmeiras bate e não dá falta. Eu não achei que a arbitragem foi ruim, não. Aliás, como eu já previa. Eu acho esse árbitro bom. O meu medo é o outro lá, que vai apitar domingo que vem. Só isso. O Zezinho Muniz também reclamando do Cazares e do Morelos. Acabando com o ataque. O Cosme Alexandre Santos sempre Santos. O Alexandre Verderame. Jogo muito digno. Todos de parabéns. O João Telesforo. Arriba Santos, winner, champion. O Jean Carlo. O problema maior é o jogo de volta. Precisamos tomar cuidado e aproveitar a prepotência do Palmeiras. O Joaquim está dizendo, Raimundo, estamos a 90 minutos de ser campeão. O Anderson Bispo, membro do canal, minha raiva está tão grande que não consegui ficar feliz com a vitória. Mas você está com raiva do quê, Anderson? Raiva do quê? Você está? Sério, velho? Você está com raiva do quê? O Santos ganhou o jogo. Consegui uma vantagem. Você queria o quê? Desculpa. Você está com raiva. Eu não entendi do quê. Raiva com a vitória? Enfim. Quem mais aqui? O Milton Augusto, o Santista, sócio rei, mandou boa noite para a gente aqui. Quem mais? O Israel Santos, eu vi o gol do hotel e pulei gol pipoca na panela. Gente, precisamos falar de Morelos e Casares. Então, a gente precisa falar da vitória, gente. Nós precisamos falar do Santos ter ganho. Nós precisamos falar da partida que o João Paulo fez. Da partida que a dupla de Zaga fez. Da partida que o Felipe e Jonathan fez. Da dupla de volantes. Do Otero. A gente tem mais coisa boa para falar do que coisa ruim. Sabe? Enfim. Os dois que estiveram em campo não contribuíram para o Santos aumentar o placar. Não contribuíram. Mas o Santos também não tomou empate. Enfim. Eu concordo com vocês. Eles foram mal. Eu não os colocaria. Eu não os colocaria. Eu faria diferente. Mas nós ganhamos. A gente ganhou o jogo. Entendeu? O Gabriel Carvalho. Então, assim, ironia também. Não acho que seja a hora, tá? Mas vamos lá. O Teodoro. Meia. Jogo de campeão. Sofrido. Quem mais? O Valdir Alves. Boa noite, Alex. Conseguiu o resultado mínimo, mas acho que dá. Eu vou contar. Deixa eu só agradecer ao Luiz Porim, que virou membro do canal. Obrigado, Luiz. Lá, em assinaturas, você pode verificar depois como participar do nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? Eu vou dizer pra vocês aqui que quando o Santos ganhou na Libertadores, foi do América, aqui por 1x0, América do México, todo mundo falou que o Santos não ia reclassificar. Que o Santos ia tomar um pau lá e o Rafael fez o jogo que fez lá, né? Eu me lembro muito bem. Ah, ganhou só de 1x0 e tá fora. Eu me lembro disso. Eu já cansei de ver vantagem de 1x0 ser suficiente pra um time ser campeão. Claro que do outro lado tem o Palmeiras. Claro que um 2x0 seria ideal. Um 3x0 seria ideal. Mas é o que a gente tem pra hoje. Tá bom? Então, o Peterson do Santos mandou boa noite aqui à Nação Santista. Obrigado, Peterson. O Caixara tá dizendo que a torcida no segundo tempo ficou devendo. Não sei, cara. Não vi, não posso dizer isso. Benedito Ricardo, membro do canal. Boa noite, querido amigo. Santástico, Alex, com amor, chegamos a vários lugares. Quem mais? O José Roberto Cavarzão, argento, membro do canal. Time com raça. Que orgulho. O Alex Valério. O duro é aguentar o tal do canal do YouTube torcendo para os suínos na cara de pau. Vamos contra toda a mídia antes. Temos chance de ser campeões, meu amigo Alex. Boa noite. Obrigado. Quem mais? O José Roberto. Fuck you se o Palmeiras for campeão. O time é pura raça e isso é maravilhoso. Quem mais? O Douglas de Souza Cruz. Banco de reservas está abaixo. O time sentiu muito a saída do Juliano. Pois é, Douglas. A questão é que a gente tem que lembrar que o que o Santos tá fazendo hoje é um negócio muito acima do esperado. Porque o nosso banco de reservas é de um time de jogadores de perfil pra Série B e de meninos, né? É isso. A gente tem que lembrar que a nossa realidade é essa, né? Que ganhar esse campeonato vai ser um negócio surreal. Por conta da nossa realidade esportiva e financeira também. O Santos tem um transfer ban pra pagar. Não nos esqueçamos disso. O Santos tem durante os próximos dois anos quatro milhões de reais pra pagar todo o santo mês de acordos que foram feitos por dívidas que se alongam há muito tempo, né? É bom a gente lembrar disso. O Felipe diz aqui. Gil, que baita zagueiro. O cara joga demais. O Raif tá dizendo. A ressurreição do Santos. O que mais? O Ivan Calauzanqueta, Águas de Lindóia. Agora quem dá a bola é o Santos. Simples assim. O Rodrigo Marete, patati pro lugar do furte e não o Morelos. Ele pode botar o Guilherme solto lá no meio, né? O Jaime, Bás. O Palmeiras pode até vir a ser campeão, mas não será de forma invicta. Marcelo Mezaroba, membro do canal Grande Vitória. Alex, semana doce. O Rogério Padim. Se o Santos quiser ter mais chances, nem relacionava o Morelos e o Casares. Gente, isso não existe. Isso não existe. Sabe como é que é o nome disso? É suicídio. É perder o grupo. O cara faz um negócio desse, ele perde o grupo completamente. Ninguém. Isso não acontece. Podem esquecer. Esse é o tipo de coisa que não acontece. É suicídio esportivo isso. O Douglas diz que o título tá em aberto, mas dá pra ganhar. O Divoncir, Gutervil, Morelos e Casares não dá mais. Vamos lá, gente. Vamos ver o que dá mais. O Santos não perdeu o jogo. O Santos ganhou. O Alejandro 840, membro do canal. Que noite, amigos. Que noite. Quem mais aqui? O Marinho. Silva. Vamos manter os pés no chão e ir pra rachar. Vamos fazer um bom futebol no domingo. Se Deus quiser, sairemos com o título. Quem mais? O Alisson Campos. Só de ganhar já tá bom. Nem isso acontecia. Vamos lá. O Newton Machado. Hoje foi meu aniversário. 68 anos de idade. Ganhei meu presente. A vitória do Peixão Newton. Parabéns. Domingo de Páscoa. Mais aniversário. Mais vitória do Santos. Que Deus te abençoe. Te dê muita saúde. Pra ver durante muito tempo o Santos ser campeão várias vezes. Tá bom? Um abraço. O Aurélio Xavier. Boa noite, Alex Team. Fez uma ótima partida dentro da nossa realidade. O Guilherme Paiva. Vai pra cima dele. Santos. Quem mais aqui? Quem eu não li? O José Roberto. O Santos é inexplicável. É sobrenatural. O maior do mundo. Quem que eu não li ainda? O Vitor H. Também aqui reclamando do Morelos. O Oltan Hart. Hoje foi lindo demais. Obrigado, Oltan Hart. O que mais aqui? O Alex Valero. Vencemos todos do trio de ferro. Pois valemos ouro. Temos o rei. E somos campeões mundiais. Gilmar tá dizendo que na final não tem renda dividida. É isso? Não sabia. Desculpa. Não tinha essa informação, Gilmar. Muito obrigado. Depois a gente vai ver exatamente quanto é que ficou pro Santos nessa conta aí. Valdomiro Filho. Muita calma. Não ganhamos nada ainda. Foi exatamente o que eu falei. O Santos precisa jogar de maneira inteligente e saber como administrar o jogo. Que não será fácil. Estamos vivos. Agora é o coração na ponta da chuteira. Então, mas assim. Tem que ser muito ingênuo pra achar que vai ser fácil domingo que vem. Como achar que o Santos e as pessoas iam dizer. Ah, vai ser três, quatro. Não dava pra imaginar que o Santos e a goleia hoje, gente. Sabe? E que o jogo da semana que vem vai ser fácil. Não vai. O Palmeiras é um grande time. É um time que está na Libertadores. É o campeão brasileiro. Tem um técnico super vencedor. Tem um trabalho de longa data. Tem muito dinheiro. O Santos tem a sua fé, a sua camisa, o seu espírito, os seus jogadores, a sua humildade, a sua entrega. É o que a gente tem. E é com essas armas que a gente vai pro jogo. Tá bom? Então, o que mais? O Sidney Peixoto. Tenho que criticar o Carilho. Não é possível que ele veja o Morelos não fazendo nada. Um tempo e meio não fazer nada. Aprende com o Luxemburgo. Primeiro tempo. Primeiro o Santos, depois o jogador tirasse ele. Nossa, o Luxemburgo hoje realmente, Sidney... Você lembrou do Luxemburgo de 1997, né? Porque o de agora ninguém nem lembra mais o que ele andava fazendo na vida. Mas, enfim. Foi com o Carilho que a gente chegou na final, gente. Vocês acham que se tivesse vindo o Thiago Carpini, o Santos estaria na final? Pode ser? Mas, assim, a gente fala em cima de hipóteses, né? O Carilho é o técnico finalista. É o cara que ganhou o primeiro jogo da final. Com os acertos e com os defeitos dele. Se fosse o menino lá, o Thiago Carpini, o Santos ia chegar na final? Não sei, cara. Não sei. O Daniel Melo. Boa noite. O Sapão está de volta. Além disso, o time se entregou de corpo e alma ao jogo. Vitória épica. Só falta uma vitória. Que eu não li ainda. Vamos lá. Jesulindo Valente. A renda continua sendo dividida ou não? Então, eu não estou sabendo disso, ô Jesulindo. Eu estou aguardando aqui. Depois a gente vai ter essa confirmação. Mas se vocês estão dizendo, eu acredito em vocês. O Danilo Rattori, que é membro do canal, me mandou uma mensagem aqui, dizendo que está assistindo a live. Pediu para mandar um abraço para a Claudinha. A noiva do Danilo, fica empolgada quando tem um comentário lido. Ah, tá bom, Danilo. Agora, por favor, ela é sua noiva. Se o Santos for campeão domingo, faça uma promessa e já encaminhe o casamento. Pare de enrolar a moça. Tá bom? Tá dado aqui o recado para o Danilo Rattori, o rei do Paraná. Ele que manda em tudo por lá. Tá bom. O Jader Júnior, membro do canal. Vamos, Santos. Helcio Bigode, nada a ver, não jogou nada. Então, eu não estou falando que não jogou nada. Ele fez uns golzinhos aí, mas estou falando de característica, né? Você prefere o Morelos, né? Legal. O que mais? José Guerra. Mandamos muito bem hoje. Nem vi, nem ouvi o nome do tal do Flaco. Ha, ha, ha. O que mais? Israel Cruz, KKK, bora ver no jogo de volta. Cara, vamos ver no jogo de volta. Se vocês merecerem, parabéns. Você queria que eu viesse aqui hoje e o Santos ganhe o jogo que eu estivesse aqui lamentando e dando um palpite que o Palmeiras vai ganhar o próximo jogo de quatro, três, dois... Não, né? Aqui é o canal do Santos, filho. Você não tem nenhum canal de palmeirense para ir lá chorar as pitangas, não? Vai lá, chora as pitangas lá, filhão. Aqui a história é outra. Aqui é dia de alegria. Você queria que eu estivesse lamentando? Vai chorar lá, velho. Aqui não. O José Roberto. Você me emociona, Alex. Que demais isso que eu vejo em você. O Santos é maravilhoso. Obrigado por tudo. Assim, é difícil explicar, sabe? Mas vamos lá. O Jader também. Estamos aqui porque acreditamos no seu trabalho. Obrigado, Jader. Um abraço para você também, para todos. O Augusto mandou... Obrigado, Augusto, pela mensagem. Mas vejo o Santos jogando. O Adnan falou... Calma, passa no cardiologista. Cara, posso falar para você? Meu cardiologista me tirou um remédio desde que eu emagreci 16 quilos. Hoje, de manhã, eu andei 30 minutos de bicicleta e 32 minutos de esteira. E dos 32 minutos de esteira, eu corri 18 minutos. Corri no pique, na velocidade de 10. E o meu coração estava, ó... 100%. Isso porque eu sou cardíaco. Entendeu? Então, eu estou aqui com coração e dia, viu? Pronto para, quem sabe, maiores emoções. O Israel, o momento é de prantos de alegria, irmão Santos. É uma emoção, assim, estou alegre, mas com o pé muito no chão, sabe, gente? Com o pé muito no chão sobre o que está acontecendo. Quem mais? Matheus Fernandes, vamos Santos. O Leandro de Abreu, boa noite. Boa, Alex Santista de coração. O Antônio. Boa noite, Lorde Alex. Você nos representa tanto na alegria como na tristeza. Te acompanho aqui de Elche. Província de Alicante, na Espanha. Obrigado. Obrigado, amigo. Ô Israel, deixa de ser bobo, rapaz. Deixa de ser bocó, sabe? Eu não estou falando nada quando eu estou falando da minha emoção como Santista. Não estou comemorando o título, não. Sabe? Vai estudar um pouco. Vai interpretar texto. Que bocó, rapaz. Deixa de ser bobo. Sabe? Estou só externando a minha emoção pelo meu time. Não estou comemorando. Não estou comemorando. Você está assistindo a live. Então, estou dizendo aqui que o Palmeiras merece respeito, que pode ter virada. Tudo isso. Eu não posso me emocionar com o meu time. Ou você é o homem de pedra. Coração de pedra também. Tá? Porra. Já falei. Vai procurar um canal teu aí, filhão. O Edmar Viana. Solta emoção. Se não for na técnica, que seja na vontade. O Abenir Machado. Obrigado, Abenir. Um abraço para você. O Dudu. Raiba. O seu sentimento é o nosso também. Obrigado, Dudu. O Edson Fortes. Parabéns. Adorei seu comentário. O do Santos mostrou que é gigante. Tem que respeitar essa camisa. Ele está lá em Guarulhos. O Rafael acha que um a zero foi pouco, infelizmente. Rafael, já que você está com a imagem do Spock, desejando vida longa e próspera a todos, Spock era um personagem que usava da lógica. Porém, ao longo de Star Trek, muitas vezes a lógica do Spock foi sobreposta pela emoção, pela perspicácia e pelo feeling do Capitão Kirk. E muitas vezes o Spock, que era meio humano, precisou dar vazão a este sentimento e aquilo que ele aprendeu com o Capitão Kirk, para que a lógica tivesse um conteúdo de emoção. Entendeu? Então, se você é fã de Star Trek, que eu sou, eu assisti todos os episódios e todas as séries, vá pesquisar que você vai ver que o Spock, apesar de toda a lógica, também teve alguns momentos, alguns episódios, alguns filmes em que a emoção fez parte do vulcano, meio humano, meio vulcano, tá bom? O Vitor, Alex, você é o único clube esportivo sério e sem viés político no clube. Continua assim, terá um canal enorme. Vitor, eu não me preocupo com o tamanho do canal, eu me preocupo em falar do Santos com emoção e há sim outros colegas que são muito bons. Tem muita gente boa fazendo conteúdo, tá bom? O Edivaldo Araújo, tá em Curitiba, obrigado, Deus abençoe a todos nós, Edivaldo, é isso aí. Quem mais? O Daniel Galdino, membro do canal Grande Alex, por isso que sou membro, você merece nosso apoio. Quem mais? O Sérgio Gomes, mandou um Santos aqui pra gente. O Edmar Ramos, boa noite, Alex. O Edson Freitas, valeu Edson. Então, o Arnaldo Andrade, Alex, parabéns pela nossa vitória e pela sua emoção. O Douglas, não, o Douglas aqui, deixa eu ver, ele fala aqui, no jogo de volta, mete duas linhas de quatro, deixa Guilherme Otero na frente. O Sidney Peixoto, fazendo um elogio aqui a mim, muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu tô calmo, Sidney, obrigado pelo top three aí, tô calmo. O Marcos Miranda, eu, Santos, tá aqui o nosso membro do canal também, o Jair Sérgio, boa vitória. Quem mais? Quem anulou ainda? Valdomiro, o coração tá ótimo, acabei de explicar que o coração está, ó, 100%, tá te lindo. Quem mais? Milton, obrigado, Milton, um abraço pra você. Quem mais? O Lol, Lobo, Alex, você é diferente, muito, muito diferente, não peça desculpa, sou seu fã, porque você é assim, sensível e sincero. Obrigado, amigo Lobo dos Anjos, um abraço pra você, obrigado a todos. O Dalton Antônio, Alex, moro em Campinas, entendo esse sentimento que tu fala, sentir o amor pelo peixe não é por quem está perto, mas por quem sente o amor pelo cu. É isso. Quem mais? Obrigado, Santiago. É, a gente vai soltar o grito. Aliás, eu fiz um vídeo especial aqui, tá no canal, que eu fui gravar uma cabeça lá, uma introdução lá na Praça da Independência. E é lá que daqui a uma semana exatamente, depois de fazer um vídeo pós-jogo pra vocês aqui, eu quero estar. Domingo que vem, se Deus quiser. Quem mais? Vamos lá agora pra falar um pouquinho mais do jogo. Será que já rolou a coletiva do Carilho? Eu não vi. Daqui a pouco a gente recebe o link aqui, mas eu não posso retransmitir ao vivo a coletiva do Carilho. E não recebi notificação por enquanto. Então, mais tarde, qualquer coisa, eu faço um bem bolado aqui, né? Tô esperando fotos, inclusive, pra fazer uma thumb bonita pra vocês e tal. Depois, quem for acompanhar a live, depois que ela tiver terminado. Tá bom? O Vando, tamo junto, meu amigo. O Santos é coração total mesmo, só quem torce e tem fé de verdade sabe. O Alessandro Silva. Alex, vou mandando um salve aqui do interior de Portugal. Olha, em Tejo, já passou da meia-noite, mas vou dormir feliz com o nosso peixão. Obrigado, Alessandro. Um abraço pra todos aí em Portugal, na minha segunda pátria, né? Oficialmente. José Eduardo. Alex, você é um grande Santista e seremos campeões, se Deus quiser. Amém, amigo. O Adriano. Henrique. Boa noite, Alex. Esse é o sentimento de um verdadeiro torcedor, o sentimento de um verdadeiro Santista. Parabéns. Parabéns pra todos nós, né? O Denilson tá dizendo que o Carilli quis inventar no segundo tempo. Aí é que tá. Eu acho que ele não inventou. Se ele tivesse inventado, ele teria feito coisas diferentes. Ele pôs o cara de cada posição. Ele tirou o JP Sherman, botou o Aderlan. Ele tirou o Guilherme, botou... Ele tirou o Juliano, botou o Cazares. Ele tirou o Fute e colocou o Morelos. Ele tirou o Otero e colocou o Pedrinho. Ele foi tradicional. Ele não inventou. Invenção seria se ele tivesse posto um terceiro zagueiro. Se ele tivesse colocado o Guilherme de falso nove. Faltou inventar. Eu acho que faltou inventar de verdade, né? Edmundo Maçone. Pô, Alex. Obrigado, Edmundo. O William. A gente vacilou no contra-ataque, mas acho que não vai vacilar, não. E acho que o gol do Gil tá guardado pra domingo que vem, viu? O gol do Gil será no domingo que vem. É... O Dudu tá dizendo aqui, ó. Às vezes um a zero é até melhor que uma vantagem maior, pois obriga o Santos a manter principalmente o nível a apresentar no primeiro tempo. O grau de concentração, né? Porque se às vezes ganhar de dois a zero, talvez o nível de concentração caia. Pode ser também, né? Pode ser. Vamos ver. Daqui a uma semana a gente vai saber. O Wilson, o Miran, o Monteiro. Eu acredito. Eu entendo você, Alex. Eu sou igual. Esse time também significa muito pra mim e pra minha família. Todos os santistas. Quem mais? O Justino Costa mandou boa noite. Ele está em João Pessoa. O Gercílio Magalhães Ribeiro. Parabéns, Alex. Gostei da sua emoção, vibração. O Márcio Ticharo. Depois que entrou Morales e Casário, o Santos caiu bastante com esses dois que é difícil. Quem mais? O Renato Castro. Vamos, Santos. Domingo vai ser dois a um pro Peixão. Olha o Danilo Ratório aqui. Ele já me mandou uma outra mensagem falando que já comprou a aliança de diamante pra moça lá. O brilhante. Salve, Lorde. Jogo estilo Carilli. Que sabe como ganhar o Paulistão. Casares e Morelos matam qualquer contra-ataque. Abraço pro meu pai, Hernani, que certamente está vendo a live. Você está em modo maguila hoje, hein, Danilo? Canal Meninos de Fora da Vila. Também vamos prestigiar. Pediu pra mandar um abraço pra noiva. Mandei. Mandei um abraço pro pai. Tá dizendo que o casamento está com data marcada e tomara que seja com o Peixão campeão. Aí vocês vêm passar a lua de mel aqui em Santos, viu? Indico até um hotelzinho bom pra vocês aqui. Tá bom? Vem passar a lua de mel em Santos, Danilo. Por favor. Não vai inventar de... Pro Japão, não, hein? É longe, hein? Pelo amor de Deus. O Adilson Batista, que não é o treinador, obviamente, que faz esse negócio aí, que eu não faço de forma alguma, porque se eu fizer essa bananeira que ele plantou aí, eu vou ter que chamar o Samu na hora. Parabéns pra nós, Alex. Esse seu choro é de todos os nossos santistas, que vem de três anos sofrendo. Nós santistas merecemos o título. Quem mais? O Jeff também tá bravo aqui com o Morelos e com o Casares. O José Milton, o Palmeiras jogou mal. Era pro Santos ter acabado o campeonato hoje, mas o Carilli complicou. Boa. O Helier Fidelis, não sei se eu pronunciei errado. Boa, você palpitou ontem que o Santos ganharia o jogo. Hã? O que são esses bichinhos aí? Não, eu palpitei que o Santos ganhava. Só errei o palpite, falei 2x0. Se eu falei errado, é porque eu, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. O que mais? Vamos lá, deixa eu prestigiar que eu não li ainda. O Carlinhos tá aqui falando com o Denilson, né? Você precisa entender que o Palmeiras é uma grande equipe, veio pra cima, não houve invenção nenhuma. É, acontece. O Vanderlei, Barros, boa noite, Alex. Com o Morelos em campo, a gente joga com 10. Ele não dá um passe de 2 metros, certo? É mais grosso do que papel de enrolar prego. O Leandro Coelho tá dizendo que foi um grande resultado. O Jean-Carlo Como, boa noite, hora de acreditar. Quem mais aqui? O Antônio José tá perguntando como faz pra se tornar membro do canal. É só ir lá, em assinaturas, na página inicial do canal, tem lá descrição de como você faz pra virar membro do canal. É simples de resolver. O Osnir Sandoval, boa noite, Alex. Nosso peixão está no caminho certo. O José Milton tá dizendo que o Carilho é medroso, mas o Carilho sempre foi isso, gente. Ali não tem ousadias. Vamos ver quando ele tiver o Neymar na mão, se Deus quiser, se ele vai virar mais ousado. É isso aí. O Edson Coronato, boa noite, Alex. Nação Santista, os caras se estressam, a pressão está com eles, se estressaram. O Santos tem tudo pra se sagrar campeão. O Matheus tá dizendo que o seremos campeão João Paulo melhorou com a vida do brasão. Quem mais? O William tá dizendo que o Felipe Jonathan jogou atento hoje. Foi. Por isso que eu elogiei logo de cara. Clístenes Ferreira. O Palmeiras é muito forte. João Paulo salvou e muito. Vamos ter fé. Quem mais? O Marco Antônio Gimenez. A galera tá assim na hora de medo. O Parmesão também tá preocupado com o medo. O Santos pra cima. Calma, gente. Calma. O Carilho matou o time no final. Calma, gente. Quem mais? O Ti tá dizendo aqui, ó. Fecha a casinha e bora levantar a taça com o Pepe Carilho. Eu vou te falar um negócio. Vocês estão dizendo um negócio de cardíaco aí no coração. Passar 90 minutos só atrás da linha do meio de campo realmente é um negócio que, olha... E vou dizer uma coisa pra vocês. Vai que o Morelos faz o gol do título semana que vem. Vocês já pensaram nisso? Né? Olha. Não digo nada, viu. O Morelos vai lá dar uma bundada no zagueiro pra lá, pra cá. Igual uma vacuna, né? Pra lá, pra cá. E faz o gol do título. Uma dessas, hein? Vai que? Vai que? É... O Antônio Fonseca Palmeiras ainda é favorito, mas o meu Santos deu um passo enorme. O Sebastião Carlos. Boa noite, Alex. Sou o Santista e já vi o Santos Gário com este resultado de 1x0 e seguraram o resultado. O Felipe Baldinho, o Santos me fez um pai de família melhor. Estou com o meu filho de 9 anos. É, cara. É isso mesmo. Você tem razão. Quem é pai e faz o filho torcer pro Santos, eu sei bem o que é isso, o sofrimento que foi no fim do ano. Eu tinha que conter a minha emoção e a do meu filho mais ainda. Enfim. Maurício, vencemos é o que importa. O JV. JCV. Morelos, irmão gêmeo do antigo Macedo. Pô, mas ali são os irmãos, né? Um mamou demais, o outro mamou de menos, né? Porque o Macedo era magrinho. O Morelos é fortinho, né? É diferente, né? O Luiz Carlos Gortler. Cigar de 1x0 já está bom. O Dali Santos. O Marcel Francisco Palmeiras bateu muito. O Carilli não quis arriscar e ficar sem ele pra finalíssima. Acho que está falando do Schmidt, né? Fernando Xavier. Boa noite, Alex. Saudações, sentistas felizes com essa vitória. Vamos, Santos. Cristian. Está perguntando se o Furti te preocupa. Eu acho que pelo jeito que ele botou a mão na coxa, eu acho que está fora, viu? Eu acho que está fora do jogo de volta. É mais uma lesão, né? O Santos já não teve o Heiner, já não tem o William Bigode, já ficou um tempão sem o Juliano. O Santos também teve o seu pequeno drama, digamos assim, ao longo do campeonato. O Santos teve muitas dificuldades com o elenco que montou, né? As peças, elas se desgastaram. Enfim. É isso. Vamos lá. Eu gosto de prestigiar as mensagens que vocês mandam aqui. O Vinícius Zambrosini. Santos não pode retrancar no segundo jogo. Os outros últimos dois finalistas fizeram isso e perderam. Você tem razão, Vinícius. Foi o que eu acabei de falar. Não dá para imaginar jogar 90 minutos só se defendendo. Os caras vão vir na onda da torcida deles, vão vir para cima. A gente precisa jogar. Precisa ficar só dando o bicão para frente. Tem que pôr a bola no chão, marcar, tocar, tentar conectar os pontos para ter contra-ataque, especialmente. Precisamos jogar. Não dá só para se defender, não. O que mais? O Rubens está dizendo que o Pedrinho entrou mal também. Então, vocês percebem que todos os caras que jogam na linha de frente, quando o time está todo para trás, eles são os mais prejudicados? Eu sempre falei isso em relação ao Miguelito. As pessoas criticam o Miguelito, mas o Miguelito, quando ele entrava no time lá, no ano passado, era só para fazer ponta, retornando. Como aconteceu com o Patati contra o Bragantino. Então, o cara mais tem que dar combate do que o time sair em bloco para criar alguma coisa para ele poder jogar. Então, eu acho que isso, o empurrão do time para trás para defender o resultado e também pela iniciativa do Palmeiras, prejudicou o Pedrinho, prejudicou o Morelos e prejudicou o Casares. Não gostei da atuação, mas eu entendo essa questão tática aí. Quem mais? O Alexandre Facchinete. Meu Deus, ganhamos. Poxa, um a zero importante. Quanto cara chato reclamando. Reginaldo Passeiro. Cadê? Está aqui, ó. Mandou dois reais. Obrigado, Superchat. Um a zero, obrigado, o time entrar ligado. Obrigado, o time. É, um a zero vai deixar o time nessa necessidade. Mais um Superchat. O SamYT. Gente, vamos parar de pensar se jogou isso ou aquilo. Porra! Nós ganhamos o jogo, vamos pensar positivo pelo menos uma vez, pelo amor de Deus. O que mais? O Fernando Xavier, Piratas do Caribe, quebrando a maldição do Palmeiras. É nome de filme, né? Eu gosto de Piratas do Caribe. Vai ter um remake aí. O Rômulo Santana. Próximo fim de semana é título do Santos e acesso da Briosa. Olha, Deus te ouça. Seria um negócio espetacular, viu? O que mais? O Beto Marques, Carilles, sabe jogar o jogo com a vantagem nas mãos. Bora ser campeões. O Márcio Devedo, o Felipe Jonathan jogou muito. Eu acho que o Felipe Jonathan, ele tem que entender que se ele quer ir embora do Santos, se ele quer ir para o Grêmio, se ele quer ir para o Fortaleza, ele tem que fazer uns jogos dignos agora nessa fase. Não pode ficar na Inhaca. Porque senão ninguém vai querer contratar ele. Tem esse detalhe também, né? O Ricardo Martins, que não é o nosso companheiro que deve estar no ar já ou daqui a pouco. Alex, grande jogo. Casares e Morales não foram tão mal assim. Seguraram a bola na frente e conseguiram ajudar a defesa. Então, eu acho assim, se é para você botar gente na frente que é para ajudar a defesa, bota a cara que sabe fazer isso. Por isso que eu falei de entrar o Nonato. Né? Mas enfim. O Benedito Carvalho. Impressionante como tem torcedor chato. Meu Deus. O Cássio está dizendo o próximo jogo é guerra, Alex. Giovani Andrade. No Allianz vamos amassar. Eu não sei se é santista ou palmeirense, mas pode amassar. Amassa, amassa. Amassa à vontade. Amassa. Pode amassar. Amassa, 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 amassa. Amassa. Só não precisa sair gol. Não saindo gol. De um lado, nem de outro. Eu estou feliz da vida. Tá bom? Não precisa sair nenhum gol. Zero a zero está ótimo. Apesar de ser algo que será muito sofrido, né? O Giovani do Rosário. Mota. Santos até a morte. Santos sempre santos. Quem mais? Lucas Cruz. Tomara que dê dor de barriga no Klaus. Com todo respeito. Aliás, o Giovani está dizendo que ele era de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. O Rafael Monteiro, dizendo que a emoção contagia. Contagia todos nós, né? Ronaldo, Aníbal, calma. Não vou mandar ninguém para lugar nenhum, não. Só o palmeirense chato que eu estou tratando com a educação porque foi assim que minha mãe me ensinou. Eu só perco a paciência quando os caras exageram, né? O Demar Barres. Boa noite, Alex. Para que dois ou três gols, Alex? O A-0 está bom. O Antônio Fonseca está dizendo que o Palmeiras ganhou tudo que disputou, só não tem Mundial. E agora com esse Mundial novo aí vai ser difícil. Nem o Palmeiras e todo mundo. O Arcídio Isidório. Alex, parabéns para o nosso Santos. O Mauro Ferrari. Para mim, João Paulo e Guilherme, entre os dois melhores do jogo. Vamos ganhar lá e ser lá dentro do Chiqueiro. Salve para Bauru, cientistas ligados. Aí em Bauru, onde a Briosa arrancou empate ontem, né? Quem mais? O Will Miller. Temos que entrar com tudo, bater nos caras e levantar o troféu. Ah, o Giancarlo está dizendo que o Rafael Cabral também falhou. É verdade. No jogo lá de Minas Gerais o Rafael também falhou. O Sassa Ranks. Acompanhando a live da Inglaterra. Parabéns. Vamos, Santos. Obrigado, Sassa Ranks. O Edmar Viana. Raiva com o que fizeram com o Santos em 2023. O Paulo Vinícius. O Sherman também foi muito bem hoje. Eu falei também. O... Quem mais aqui? Vamos lá. No pique, o Tarcísio Freitas, o nosso governador. Boa noite. Um a zero é pouco. Os caras estavam invictos desde o ano passado. Um a zero é pouco? Ele está pensando. Pois é. O Palmeiras estava invicto no Campeonato Paulista. Tem isso também, né? Quem mais? O Sérgio Butti. Boa vantagem. Jogando bem. Mesmo a raça para o próximo jogo temos chance. Quem mais? O Felipe está dizendo aqui, para quem acha um a zero pouco, lembra de 2019 contra o Corinthians? Com o Carilho, um a zero é goleada. Se fosse dois a zero não precisava nem ter segundo jogo. O Arnaldo está dizendo, o time jogou muita bola. Vamos valorizar a vitória. Quem mais? Quem eu não li ainda aqui? Vamos prestigiar a todos. Nikola Tesla. Morelos é um Rodrigão colombiano. Sidão Rosseto. Alex, boa noite. Dá-lhe peixe. Achei que seria 3 a 1, mas um a zero está bom demais. O Santos jogou muito. Vamos sim ser campeões. Quem mais? Vou fazer mais uns 20 minutinhos aqui, está bom, para liberar vocês para o jantar. Afinal de contas, 9 da noite, daqui a pouco hora da jantinha, né? Vou comer uma pizzinha para comemorar hoje, que todos nós merecemos. Quem mais? Luiz Carlos, obrigado pelo like, tá bom? O Henrique, se Deus quiser, no próximo domingo, todos nós estaremos na Praça da Independência para comemorar. O Antônio, Pelezinho do Jaguaré, santista desde criança. O André Luiz Castanhar, o Xermon, jogou muito bem. Quem mais? Eu li você, José Milton. Foi muito pouco o placar, o Palmeiras jogou. Ah, isso eu já li. O Ed Santana, também não gostei, mas ganhamos. é o que importa. Quem mais? O Rodrigo está dizendo, rapaz, eu fui o like número 600. Muito obrigado, Rodrigo. Eu nem sei quantos likes tem até agora, nesse momento. Preciso dar um F5 aqui para dar uma atualizada no negócio. Tem 886 likes. Aliás, eu mesmo esqueci de dar like na minha live. Pronto, dei o 887. Mas que sim. Meu Deus do céu, estou tão goiaba. o Thiago Manso, pergunta que não quero calar. Se o Santos subir, o Guilherme poderá ser considerado ídolo? Ele é o cara dessa fase de construção do Santos. Ele poderia ir para o muro, mesmo se o título não vier. Cara, não sei se alguém pode ir para o muro. Mas quem fizer o gol do título, pode ir para o muro. Pode ficar tranquilo. O Anderson José, boa noite, Alex. Vamos ser campeões. Um abraço. O Beto Marques, cara, ele sabe jogar o jogo com a vantagem nas mãos. Ah, o Eu Comento diz aqui que o nome dele é Clayton. Você acha que o fute será, a ausência do fute será prejudicial? Eu acho. Eu acho que entre o fute e o Morales tinha que jogar o fute. Mas, enfim, né, o Alberto também não jogou, é, jogo decisivo lá da final do brasileiro, lembra? A gente ficou morrendo de medo e deu certo no final das contas. O Diego se machucou no começo do jogo, entrou, o Robert deu certo também. Então, o drama faz parte do, é o sobrenome do Santos. Santos, futebol, drama. Quase, né? Quase isso. Vamos lá, o Rogério Noques. Boa noite, Alex. Muito feliz com o Santástico. Santos sempre é Santos, onde como ele estiver. O Leandro Guimarães. Boa noite, Alex Nação. Feliz demais pela vitória. Meu Deus, esse Morales é fraco demais. dá conta. Será que recebia nove... Sério que recebia? Recebia. Recebia. Isso é exagero, né? Mas, enfim. O Christian Pegas. Boa noite, Alex. Que zaga maravilhosa. Tem amigo meu, corintiano, que está torcendo por nós por causa do Gil, que joga demais. O Gil está guardando o gol dele para a hora certa. Fernando Carvalhais. Depois desses anos todos sofrendo com futebol horrível, hoje é muito bom sofrer e ganhar, e ter chance de ser campeão. quem mais? O Vanderlei está dizendo aqui nem sempre, Alex. O São Paulo ganha de 3 a 0 e perdeu de 4. Então, mas uma hora isso não vai dar certo. Sabe? Se a gente for para o jogo achando uma porra, os caras já reverteram, domingo a gente vai assistir, vai para o cinema, não vai assistir qualquer coisa lá, vai assistir o Duna 2. Esquece, não vê o jogo então, entendeu? Um futebol cheio de um monte de coisa, vai que a gente abre o placar numa bola parada, de cabeça, os caras têm um expulso. Sabe? Tanta coisa pode acontecer num jogo de futebol. Enfim. O Josimar está lembrando aqui, o Josmar, perdão. O Palmeiras viajará no meio de semana em jogo da Libertadores. Vão estará cansado e tudo pode acontecer na Argentina. Esse ano já ganhamos do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras. Querem mais o quê? Quem mais? O Alessandro Silva. Boa noite. Está ótimo. O Palmeiras tem um excelente time Cazares. Péssimo demais. O Seixavar me goveia um jogo muito bom do Santos. Foi um competitivo valente e sólido. Agora a pressão é deles. Está dizendo que o gol do título será do Furcão? Não sei se ele vai jogar, né? Mas, enfim, vamos ver. Quem mais? O Rodrigo Vaz Gonçalves mandou um bora a Santos aqui também. Quem mais? Vamos lá. No pique, para vocês poderem jantar. O Jonas Calife, não li ainda. Era para ser 2x0 no mínimo. O cara gosta de sofrer o furt e não fez nada. Ele fez uns pivôs lá, né? Tentou segurar a bola. Por isso que eu talvez acho que uma característica diferente de três atacantes rápidos pudessem ajudar. Por isso que eu falei do William Bigode. Mas, uma pena que ele não está disponível. O Rubenildo Sosa. O Santos jogou muito. O problema é o jogo de volta na grama sintética. Pois o Juliano não se deu bem. Esperamos também que o João Paulo não fale. Gente, pelo amor de Deus. A gente já está emulando a falha do João Paulo? Ave Maria. Não, né? Vamos lá. O que mais? O Fábio Zica. Só o Santos para ativar a invencibilidade dos porcos. Santos sempre Santos. Ai, ai. Vamos lá. Leu o superchat. Eu li. Eu li. É que eu vou indo devagar. Eu vou chegando. Mas eu chego. Antônio Fonseca. O AB5, Carapicuíba, São Paulo. A Nelly está aqui com a gente. Dali Santos. O que mais? Gilmar Silva. Boa noite, Alex. O Santos segurou o Palmeiras. Acho que vai dar para ser campeão. Ele está lá em Itu. O Gilmar. Michele Jara dizendo que viu pela Cazé TV. O que mais? Ah, o Edmar está dizendo que o Caio está dando entrevista. Então, ele deve estar dando entrevista. mas o link que a gente recebe não está disponível ainda. Então, mais tarde eu faço aquele vídeo comentado da entrevista do Caribe. Tá bom? Porque hoje vai ser aquele negócio de dormir e vai ser brabo. O Fernando... O Fernando Xavier aqui. Com o Palmeiras a maldição começou. Com o Palmeiras terminará. Para cima dele, Santos. O Wagner Gaspar. Pessoal, vamos parar de reclamar dos jogadores. Ganhamos o jogo de final. Vamos desfrutar. Seremos campeões. O Cosme e Alexandre. O Neymar poderia ter jogado uns 20 minutos para o nosso Santos. Volta, Neymar. Olha, se ele tivesse jogado 20 minutos, eu acho que a gente tinha feito 2x0. Ele entrava aos 25 do segundo tempo. Dava para ter feito o segundo gol. É isso aí. Lucas Pascoal. Lucas Pascoal. Dizendo que esse é o Santos que queremos. O Valmi Doce Festa. Santos sempre Santos. Quem mais aqui? Quem eu não li? O Major Diesel. Porra, ganhamos o jogo. Vamos ter fé. É o Luiz Cirino. Diesel Mac ilimitado. Rafael Snake mandou um salve para a gente aqui. Luiz Pascoal lembrou dos anos 60. Quem mais? Marcelo está perguntando se foi para os prontos ou mudaria o goleiro? Não. Não mudaria o João Paulo? Não pegou contra a portuguesa? Então, é isso. Mas não quero que vá para a pênalti, não. Pelo amor do santo Deus. O Newton está dizendo. Você prestou atenção que já ganhamos três clássicos esse ano? Já. Já prestei. O Mauro. Alex, escreve aí. Domingo, o nosso Santos é campeão dentro do Chiqueiro. Ele está lá em Bauru. O Armando Mota, membro do canal. Puta, eu me emocionei com suas palavras, Alex. Muito obrigado. Valeu, Armando. Um abraço para você, cara. Obrigado também. O S de Santos. Neymar volta em junho de 2025. Tomara. Deus te ouça. Levi Tito. Manda abraço para o Santos dos Rio de Janeiro e do Ceará. Um forte abraço para vocês. Está mandado abraço para todo mundo. Hoje é dia de mandar abraço. O Francisco Glauter. Bora, peixe, humildade. Não ganhamos nada. Eles ainda são favoritos. Vamos na nossa, focados com humildade. Parabéns pela humildade do time hoje. Que vontade, que determinação e que raça. Vamos lá. Aqui eu não li ainda. Adinan. Eu li você, Adinan? Não lembro. Mas vou botar aqui. Nenhum dos outros dois sequer chegou na final do Paulista. Subsequente ao rebaixamento. Palmeiras de 2002, 2012 e Corinthians de 2007. O Santos chegou na final e pode fazer história sendo campeão. O Patrick Silva. Vamos torcer para não inventarem uma punição mal para o Otero. Mas eu acho que esse julgamento é essa semana? Eu acho que não, hein? Eu acho que ficou para depois do campeonato, hein? Acho que já não vai rolar, não. Márcio Melo. Que maravilha. É isso aí, Márcio. Maravilha mesmo. O Maurício Braga. O Santos vai conquistar o título lá na casa do Palmeiras. O Walter Freitas. Domingo, cara, ele vai falar. Vocês têm que me engolir. O Massa Casumaedo. Grande Alex Frutoso merece todo o meu respeito. E viva o Santos. Sempre Santos. O Grajaçu. Essa é boa. Tenho que colocar. O Gato Preto correu mais do que o Morelos. Cara, o Gato meteu uma velocidade ali. Vou te contar, hein? Mas é que o Morelos, ele é o búfalo. Ele não é o gato. Então, não dava para o búfalo correr mesmo desse jeito, né? Quem mais? O Marcelo Silva. Muito bom ver essa entrega desse time. Boa, Alex. Continue fazendo seu trabalho muito bem feito. Obrigado, Marcelo. Vai para cima dele, Santos. O Paulo Roberto Gonçalves. Alex, se o Furt não puder jogar no próximo domingo, eu iria no Pedrinho, no lugar do Furt. É uma hipótese. Você perde jogo aéreo, você perde combatividade com os agrês, você ganha velocidade. Eu não acho que seja ruim, não. Você abre duas pontas e bota... Não o Pedrinho, mas o Guilherme. É que o Guilherme joga para ajudar o Felipe Jonathan. Tem esse detalhe. Ele joga ali na ponta esquerda para dar uma forcinha para o Felipe Jonathan. Ele é um secretário de lateral gourmet, digamos assim. O Stark, que não é o Tony. Alex, demos o primeiro passo. Manter a humildade. Pelo amor de Deus, Morelos não dá. Bota o Joaquim de Patacante. O Jonas Calife está dizendo... Só eu lavar a louça, o Otero marcou. Está vendo? Lava a louça o jogo inteiro semana que vem. Ô Jonas, pega a louça da vizinhança inteira para lavar. Melhor. Está bom? Quem mais? O Cauê KS e o Porco Iris, torcida que sente vibra. Porco Iris, essa eu nunca tinha visto. Vamos lá. O Luiz Felipe está aqui, está lamentando, não ter feito dois, três. Mas fez um. Eu ia estar lamentando se a gente tivesse perdido, rapaz. O Júnior Carrasco, comemorei demais esse gol do Santos. É o Santos Carvalho. Quem mais? Quem eu não li ainda? Já li você, Luiz Fernando. Obrigado, Luiz. Um abraço. Cheio de antes, não sei o quê. É isso aí. O Hauser. Frutuoso, que virtuoso. Vai para cima dele, Santos, mais seu casar-se. Pelo amor de Deus. Essa é a mensagem de 8h39. Eu estou uma hora atrasado nas mensagens aqui. Gente do céu. Dani Rosas. É, Marinho, os caras não sabem perder. Está um papo aqui paralelo. Luiz dos Santos. Boa noite, Alex. Estamos no caminho certo. Só fazer arroz com feijão. Não entrar na malandragem, Palmeiras. Se der, fizer gols, é melhor. O Adalto. Eu vi na transmissão que o Henrique estava com uma aliança na mão. Isso pode? Geralmente não pode, né? Ele pode prender em alguma coisa e tal, mas ele não vai ser suspenso por causa disso. Enfim. O Zero Tom Feliciano. Patatinho no lugar do Morelos. Quando o furte não puder. O Jean está dizendo aqui, o que o Santos fez. O que o Santos tinha que fazer fez. Que era justamente vencer em casa. A sensibilidade é a batata quente. Agora está com o palestra. Como diria o Avalone. Quem mais? O Alex Rezende. Xará, que noite maravilhosa. O gato está mais rápido que o rúfalo. Mas sou fã dele. Boa. O Guilherme Marcel falando para banir o Israel. Deixa ele lá. Deixa ele quieto. Se ele falar algum palavrão, a gente tira. Tá bom? Obrigado, Pedro. Um abraço para você. Agradeço a sua gentileza. Tá bom? Quem mais? O pessoal está pedindo para eu bloquear o cidadão lá. Já foi embora. Acho que ele já entendeu. Aline Além. Assim que fala, Aline. Perdoe. Aqui é Santos. Obrigado, Aline. O Daniel Falta do que fazer vir no canal do Tim Porrala Besteira. Não é assim, né? O que mais? Respeita essa camisa. Cadê? Chegamos. Michelle Jara. Alex, sempre vai ter os malas. Ainda mais em live. Vai pulando os comentários. Idiota. Você precisa estar vivo para o próximo domingo. Ai, meu Deus do céu. Zero tom feliciano. E o juiz foi bem. Não chamou atenção. Nem inventou. Também acho. O Armando. Bento. Alex, vou na fé no próximo jogo. Venceremos novamente. Santos campeão. O que mais? Eu vou ter que começar aquela sessão de abraços relâmpagos. Porque, infelizmente, já estamos caminhando para o fim da nossa live. Agradecer aqui ao Wilson, Miran Monteiro, ou Ademir Dias, Guilherme Marçal. O que mais? Marcos dos Santos. Luiz Carlos. Eu falei. O Ivo Betcholdi. Betcholdi está aqui também. Muito obrigado. Maurício Angelista. O Rai Soares. Obrigado. Ele está lá em Oiricuri, Pernambuco. Vamos dar um alô aqui para o pessoal de Pernambuco. Obrigado, Rai Soares. Henrique mandou mensagem. Rodrigo de Freitas. Dizendo que acreditam. Edson Tanaka, com a gente aqui também. Gilvan Santos. O Nascê Viveiro, no Santos Morrer, está aqui também. Cláudio Marriato. O Influencer está aqui. Dejaílson Barros. O Léo Ribeiro, lá em Cotia. O Antônio Carlos Rocha, é pouco, também está aqui. Cláudio Medeiros, o Adalto. Douglas Fidelis, Lércio Santos, André Pinheiro. Obrigado. Ele está lá em Itajaí, Santa Catarina. Benedito Lourenço, J10, também aqui com a gente. O Fábio Marciano, Mário Mizobi. O Cosme Alexandre, Ronaldo Siqueira. Humberto Rodrigues. Estou tentando, pelo menos, registrar o nome de vocês. Agradecendo o Rei do Adubo, está aqui também. O Misão MG, também está por aqui. Tiago Manso, eu já li. O Marcos Seles, sempre com a gente lá em Marília. Flávio Araújo. Jula Mec, também está por aqui, torcendo contra. Vai, Jula Mec, procurar sua turma. Célio Santos. Claudimir Bezerra Silva. O Cristiano Hart, também eu já li aqui. O canal do ACR está na área. O Francisco Teles. O Daniel. O Superchat, eu tenho o que colocar. Obrigado, o Fábio Ramos, mandou cincão para a gente aqui. Obrigado. O Nathanael, que está lá em Fortaleza. O Alexandre Silva Imóveis. O Rafael Moroni, também está aqui. O Geraldo José Silva Santos. O Ozzy Osborne, ponto 6. Está aqui com a gente também. All aboard. Crazy train, eles. Sérgio Randall, Possatti Beddini, obrigado. José Carlos Abreu, Anderson Bispo de novo aqui. Ah, vamos esclarecer. Ele está dizendo que, sobre o comentário que ele fez mais cedo, está com raiva, simplesmente foi barrado de entrar na vila, pois alguém havia entrado com o meu cartão de ingresso que estava em minha posse. Clonaram o teu cartão de ingresso? Caramba. O Santos tem que esclarecer isso aí. Só que a secretaria não resolveu o meu problema e não conseguiu assistir o jogo. Agora eu entendi, Anderson. Que vergonha, hein? Ave Maria. José Maurício lá em Três Corações. José Maurício Rodrigues, obrigado. José Maurício, Giovanni Amaral. O Ademar Carvalho, Felipe Baldin, Edson Mestieri, Messias Pinho, Luiz Felipe Medeiros, Viajou 1.100 quilômetros para ver o Santos jogar na vila. Ó, mas pela viagem você merece ficar aqui na nossa imagem. Roca está com a gente também aqui, obrigado. Alex Carvalho, Miguel. Quem mais aqui? Gui Rodrigues, Pedro Lima, Marcel Coro, Caronese, é isso? Desculpa, se eu li errado. Max Schopp, Joelson Vieira, Nathanael Lima, eu já li também. O Magu Gamer com a gente aqui. Alexandre Silva, Geraldo José, Leonardo Tadeu, obrigado. Bruno Aparecido, acho que eu estou repetindo os nomes. Eduardo Gurgoni também aqui. O Sérgio Bertolo, Gil do Santana. Muita gente, eu estou aqui agradecendo todo. Arnaldo Luiz Gomes, Fernando S., Tati Propaganda, que está lá em Piracicaba, o Charles Caferi, ou Caferi, não sei, o Rogério das Trufas, o Fernando Noronha, o Antônio de Pá da Vieira, Davidson Santana, o Ellington Costa, o Marcelo Eugênio Arruda, o Celso Eira, Isaías Violino, Donizete Santana, Maurício Veloso, David Andrade. Estou tentando ver pelo menos o nome dos seis. Teodoro Henrique e a Cusa Rico, Ederson Argemiro, Gêno Ferrazzi, Dirso Geraldo da Rocha, Tiago Aparecido, Arquibaldo Zancra, Antônio de Pá da Vieira Jali, José Alves 30, Jair Guimarães, direto de Salvador, o Ademar do Santos Filho, Luciano Costa, Alexandre Martim, Escolarte, eu cheguei no fim aqui, tá bom, gente? O Luciano Costa de Brasília, obrigado, gente. Ó, uma hora e trinta de live, eu vou jantar minha pizza, tomar um banhinho para ficar mais apresentado, montar uma thumb bonitinha para esta nossa live aqui, tá bom? E depois eu vou assistir a coletiva do Carilli e vou mandar um videozão para vocês com uma análise menos emotiva, tá bom? Uma análise mais técnica, digamos assim. Mas como é bom ganhar, né? E como é bom ganhar uma final de campeonato, né? Eliseu Mussambani, é isso. Eu desejo a todos vocês um final de domingo de Páscoa com muita alegria, em família, com paz no coração, com boas vibrações, bons sentimentos e uma ótima semana para todos nós, que daqui a uma semana possamos aqui estar comemorando. Tá bom, meus caros? Muito obrigado a todos. Vida longa e próspera! Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.